Dicas e Dias, o moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Sandro Rodrigues, no pisadão do vovó. Será que tá tudo bem aí? Porque aqui, aqui tá. Me desculpa, se eu te magoei, não adianta nem ligar, nem procurar. E mesmo assim eu corro o risco de voltar, e mesmo assim o dedo coça pra ligar. Não adianta eu tentar me enganar, não adianta eu tentar me enganar. Se eu errei, baby, eu chorei, baby, mas continuo te amando, continuo assim te desejando. Se eu errei, baby, eu chorei, baby, mas continuo te amando. Você ainda mora nos meus planos. Vem, vem, vamos no forró. Será que tá tudo bem aí? Porque aqui, aqui tá. Me desculpa, se eu te magoei, não adianta nem ligar, nem procurar. E mesmo assim eu corro o risco de voltar, e mesmo assim eu devo coça pra ligar. Não adianta eu tentar me enganar, não adianta eu tentar me enganar. Se eu errei, baby, eu chorei, baby, mas continuo te amando, continuo assim te desejando. Se eu errei, baby, eu chorei, baby, mas continuo te amando, continuo assim te desejando. Show! Valeu, meu amigo Sanko Rodrigues! Pode crer que essa é sucesso! É show, opa! Tá doendo, meu patrão? Coração velho machucado Tá doendo, né? Tá chorando, né? Tá se sentindo na pele Tá machucando, né? Jodiando, né? Sei bem como é que é Eu nem te conto o resto Que vem por aí Prepara o coração sim Eu tô de novo, amor Você vai ver Vai doer Vai doer Vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer Vai doer Vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Sandro Rodrigues Sandro Rodrigues No pisadão do forró Tá doendo, né? Tá chorando, né? Tá sentindo na pele Tá machucando, né? Jodiando, né? Sei bem como é que é Eu nem te conto o resto Que vem por aí Prepara o coração sim Eu tô de novo, amor Você vai ver Vai doer Vai doer Vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer Vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer Vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer Vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Sandro Rodrigues no pisadão do forró A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viaja em teu corpo Teu beijo é meu vício, teu cheiro, teu rosto Mas quando bate a noite a solidão que vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra gente dar certo é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu fico com ela, mas vou te ver Duvido que só acontecer com a gente Você é feito droga e eu sou dependente de você A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que nunca pensei O sentimento é mais que prazer que você me dá Não posso te enganar Mas sinto mesmo que você Não posso negar que viaja em teu corpo Teu beijo é meu vício, teu cheiro, teu rosto Mas quando bate a noite a solidão que vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra gente dar certo é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu fico com ela, mas vou te ver Duvido que só acontecer com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Duvido que só acontecer com a gente Você é feito droga e eu sou dependente É ela que eu amo, não é você Eu fico com ela, mas vou te ver Duvido que só acontecer com a gente Duvido que isso só acontecer com a gente Você é feito droga e eu sou dependente De você De você De você E aí Aô Brasil! Vem curtir meu som! O Sandro Rodrigues, ao vivo, meu patrão! Sandro Rodrigues, no pisadão do forró Você é meu amor Você me faz Eu já te amo desde um tempo atrás Eu já te quero, você me atrai Eu nunca me ganhei assim Você meu love, você me faz Eu já te amo desde um tempo atrás Eu já te quero, você me atrai Eu nunca me ganhei assim Você é tudo o que quero Você é tudo e nasceu pra mim Você é tudo, te espero pra ser minha mulher Eu te amo demais Alô Sobs, aquele abraço meu patrão E nas teclas, ele, Riverson Você é meu love, você me faz Eu já te amo desde um tempo atrás Eu já te quero, você me atrai Eu nunca me ganhei assim Você é tudo o que quero Você é tudo e nasceu pra mim Você é tudo, te espero pra ser minha mulher Eu te amo demais 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 Vem me amar Vem me amar Hoje eu choro, eu chamo por ti Vem me amar Eu te amo pra sempre Eu vou te amar Pra sempre Eu sempre sei Eu sempre sei Eu vou amar Somente a ti Não sei, não vou viver sem teu amor Você e eu Pra sempre Você e eu Só nós Você e eu Pra sempre Você e eu Só nós Baby Deixa você aqui Tão só Eu não sei Aonde eu vou Eu quero estar Sempre a teu lado Diz pra mim Assim sei My love Vem me amar 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 Hoje eu choro, eu chamo por ti Vem me amar Eu te amo Eu te amo pra sempre Eu vou te amar Pra sempre Eu sempre sei Eu sempre sei Eu vou amar Somente a ti Não sei Não sei Não sei Não vou viver sem teu amor Você e eu Pra sempre Você e eu Só nós Você e eu Pra sempre Você e eu Só nós Baby Sassano Rodrigues Meu patrão Pode botar no pendrive Que é sucesso Volume 1 Oi Eu não tô acreditando no que eu tô vendo Oi Quem é esse boy aí vai logo esclarecendo Como é que você tem a cara de pau Ontem tava em cima da minha cama Virando o olho e chamando de gostoso E dizendo que me ama Isso não é amor Se fosse amor Você não pisaria no meu coração Isso não é amor É putaria Mas qualquer coisa Mais tarde me liga Isso não é amor Se fosse amor Você não pisaria no meu coração Isso não é amor É putaria Mas qualquer coisa Mais tarde me liga Eu não tô acreditando no que eu tô vendo Oi Quem é esse boy aí vai logo esclarecendo Como é que você tem a cara de pau Como é que você tem a cara de pau Ontem tava em cima da minha cama Virando o olho e chamando de gostoso E dizendo que me ama Isso não é amor Se fosse amor Você não pisaria no meu coração Isso não é amor É putaria Mas qualquer coisa Vem comigo Vem comigo Vem Isso não é amor Se fosse amor Se fosse amor Você não pisaria no meu coração Isso não é amor É putaria Mas qualquer coisa Mais tarde me liga Isso não é amor Se fosse amor Você não pisaria no meu coração Isso não é amor É putaria Mas qualquer coisa Mais tarde me liga Como é que você tem a cara de pau Ontem tava em cima da minha cama Virando o olho e chamando de gostoso E dizendo que me ama Isso não é amor Se fosse amor Você não pisaria no meu coração Isso não é amor É putaria Mas qualquer coisa Mais tarde me liga Eu te amo Eu te peço Por favor Você é a minha paixão Verônica Não sai do meu coração Sandro Rodrigues No pisadão do forró É pra se apaixonar Eu ligo pra você Você não me atendeu Mandava uma mensagem Falava que te amava Você me desprezava Não sei o que fazer Como posso te esquecer Você mora perto de mim Não sei como fugir Com esse sentimento Que se cresce a cada momento Que se cresce a cada momento Que se cresce a cada momento Eu te amo Eu te peço Por favor Você é a minha paixão Verônica Não sai do meu coração Eu ligo pra você Você não me atendeu Mandava uma mensagem Falava que te amava Você me desprezava Não sei o que fazer Como posso te esquecer Você mora perto de mim Não sei como fugir Com esse sentimento Que se cresce a cada momento Que se cresce a cada momento Eu te amo Eu te amo Eu te peço Por favor Você é a minha paixão Verônica Não sai do meu coração Não sai do meu coração Falando de amor Falou meu, falou meu Vem comigo assim Vem comigo assim Sandro Rodrigues No pisadão do vovó Amor, sinto tanta falta Naquele teu jeitinho E me faz tão feliz E você me deixou Foi embora e não pensou Os meus sentimentos E eu sei o que faço De ter você nos meus braços Eu não consigo esquecer Quero te dizer Quero te dizer Que eu te amo demais Fala pra você Que você é a minha paz Nada mais importa Sem ter você aqui comigo Sinto muito e eu não consigo Viver longe de você Anjo Anjo Volta pra mim Vamos construir Tudo novamente Por que fez isso comigo Sinto muito e eu não consigo Viver longe de você Anjo Volta pra mim Vamos construir Tudo novamente Por que fez isso comigo Sinto muito e eu não consigo Sinto muito e eu não consigo Sinto muito e eu não consigo Viver longe de você Anjo Anjo Volta pra mim Vamos construir Tudo novamente Sei que ainda pensa em mim Um amor tão grande assim Não é fácil esquecer Eu quero te dizer Que eu te amo demais Fala pra você Que você é a minha paz Nada mais importa Sem ter você aqui comigo Sinto muito e eu não consigo Viver longe de você Anjo Volta pra mim Vamos construir Tudo novamente Sei que ainda pensa em mim Um amor tão grande assim Não é fácil esquecer Anjo Volta pra mim Vamos construir Tudo novamente Sei que ainda pensa em mim Um amor tão grande assim Não é fácil esquecer Que você é um amor tão grande assim Que você é um amor tão grande assim Que você é um amor tão grande assim Oh, Luana Oh, Luana Luana Luana, Luana, Luana Luana, Luana Luana, Luana, Luana Sandro Rodrigues, no pisadão do forró Tudo começou com uma discussão A gente terminou nosso lindo romance Quero que saiba que ainda te amo Eu ligo no seu celular e você não quer me atender O que eu falo não consigo falar com você Eu não consigo te esquecer Eu vou te procurar aonde estiver Eu ligo seu nome, seu nome, seu nome aonde você está Eu vou te procurar aonde estiver Eu ligo seu nome, seu nome, seu nome aonde você está Oh Luana, Luana Luana, Luana, Luana Juana, 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 Juana Tudo começou com uma discussão A gente terminou nosso lindo romance Quero que saiba que ainda te amo Eu ligo no seu celular e você não quer me atender O que eu falo eu não consigo falar com você Eu não consigo te esquecer Eu vou procurar aonde estiver Eu ligo seu nome, seu nome, seu nome, aonde você está Eu vou procurar aonde estiver Eu ligo seu nome, seu nome, seu nome, aonde você está Juana, 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 Juana É Sano Rodrigues Ao vivo Agradecer ao meu Deus pelo dom maravilhoso Agradecer a minha família, amigos Mesmo sendo assim Pobre pecador Deus me ama Mesmo sendo falho Mesmo sem merecer Deus me ama Se eu sou forte Se eu estou de pé Deus me ama Se eu estou fraco Se eu estou de pé Ele não deixa de me amar Sem o seu amor Sem o seu perdão O que seria de mim? Deus me amou tanto Entregou seu filho Pra morrer em meu lugar Deus me ama E o seu amor é tão grande Que condicional Deus me ama Ele está sempre De braços Abertos pra mim Amor Oh louco E o seuanco amor Amor Você é do rock É Amor Peu Than Deus me ama Mesmo sendo falho Mesmo sem merecer Deus me ama Se eu estou forte Se eu estou de pé Deus me ama Se eu estou fraco Se eu estou caído Ele não deixa de me amar Sem o seu amor Sem o seu perdão O que seria de mim? Deus me ama tanto Quem entregou seu filho Pra morrer em meu lugar Deus me ama E o seu amor é tão grande Incondicional Deus me ama E ele está sempre De braços abertos pra mim Deus me ama E o seu amor é tão grande Incondicional Deus me ama Deus me ama E ele está sempre De braços abertos pra mim Obrigado, senhor É Sandro Rodrigues Olha o mundo conspirando Pra destruir esse romance Não mutante nesse instante Tá mais sólido que água Mas pode até brigar por nada Mas depois que a raiva passa Não tem espaço pra nada Eu tô voltando pra Brasília Pra buscar essa menina Que roubou a minha paz A parceria é daquela Se não mata a leja E nós é foda demais Nós curte Cê pira Se envolve Nós vira Não dó E nós é foda demais Reprise Repete Nós pode Nós bebe E nós é foda demais Ela é maluca Ela é maluca Eu sou o rei do virote Meu Deus É que sorte Nós é foda demais E se nós junta No início da noite É 24 por 12 É Melhor amiga pra beber Ela é minha conselheira No amor Ela é o meu motivo Pra dizer Que a diversão Apenas começou Ela é o meu tempero No rolê Que faz acontecer Quando vê Nós já virou O resto você não vai entender Fazer o que, né? Mas demorou Baby, me leva Bem Matar de inveja Quem? Baby, me leva Matar de inveja Matar de inveja Nós curte Cê pira Se envolve Nós vira Não dó E nós é foda demais Reprise Repete Nós pode Nós bebe E nós é foda demais Ela é maluca Eu sou o rei do virote Meu Deus Ai que sorte Nós é foda demais Sandro Rodrigues No pisadão do forró Olha o mundo conspirando Pra destruir esse romance Tão mutante Nesse instante Tá mais sólido que água Mas pode até brigar por nada Mas depois que a raiva passa Não tem espaço pra nada Eu tô voltando Pra Brasília Pra buscar essa menina Que roubou a minha paz A parceria é daquela Se não há talerja E nós é foda demais Nós curte Cê pira Se envolve Nós vira Não dó E nós é foda demais Reprise Repete Nós pode Nós bebe E nós é foda demais Ela é maluca Eu sou o rei do virote Meu Deus Ai que sorte Nós é foda demais E se nós juntas No início da noite É 24 por 12 É Ela é melhor amiga pra beber Ela é minha conselheira no amor Ela é o meu motivo pra dizer Que a diversão apenas começou Ela é o meu tempero no rolê Que faz acontecer Quando vê nós já virou O resto você não vai entender Fazer o que Mas demorou Baby me leva Bem Matar de inveja Quem? Baby me leva Matar de inveja Matar de inveja Nós curte Cê pira Se envolve Nós vira Não dó E nós é foda demais E nós é foda demais Foda demais Foda demais E nós é foda demais E nós é foda demais Ele Para de se machucar, tá quebrando cabeça Ei, admite aí, tá com saudade de mim Saudade dos meus beijos Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito, volte aqui pro teu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito, volte aqui pro teu nego A cidade inteira sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar A cidade inteira sabe que tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar É Sandro Rodrigues falando de amor Volume 1, ei! Vem! Agora diferente você não E quer mais Nada que eu diga vai te fazer Voltar atrás O errado foi eu O vacilo foi meu Como eu perco Como eu perco o amor da minha vida Já sou de量 Gaçou mais um beijo Oh 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 Sandro Rodrigues No pisadão do forró Agora diferente você não E quer mais, e nada que eu diga vai te fazer voltar atrás O errado sou eu, o vacilo fui meu Como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus Quero ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, vai, deixa, mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Me dá só mais um beijo Só mais um beijo